Quem tem a constância tem tudo. E aí vamos para a definição, o que é constância na essência da palavra para você entender o que ela traz para você e o que ela é. Constância é a qualidade daquele que não falta numa tarefa, num dever, num tratamento, numa aula. É a assiduidade, é frequência. É isso que significa a constância. É o ato de você ir lá e executar uma tarefa. Sempre executar aquela mesma tarefa. O seu dever, a sua lição, é você fazer a sua aula. Frequência, guarda essa palavra, frequência. Ela tem que te guiar, tem que te acompanhar. Tudo que você vai fazer com o cachorro, você tem que fazer constantemente. Tem gente que oscila na constância e é aí que mora o perigo do seu insucesso no adestramento. É quando você não foca em bater naquela tecla que você aprendeu do método. A tecla da prática. O método te ensinou, olha, faz isso. A receita do bolo, você não vai lá e não faz. Ou faz pouco, você vai ter problema. Lembra de uma coisa, frequência. Constância e frequência, ela vem antes da excelência. Antes do resultado. Se você quiser inverter a posição, não tem como você ter resultado. O que você quer fazer? 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 O que você quer fazer?